Eu quero cantar por mim essa nossa canção Vem cá me cantar, Senhor Viva a glória, Deus Leal em a mão para o alto Vem cá me cantar, eu me levanto a pôr E por animada, de luz e 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 de luz Cansa de mim e de sorrir E nós nos cantar, alguém me enganar Cansa de mim e de ver Cada vez me cantar, eu vou ser o meu O Deus do qual eu estou falando É o Deus do impossível, eu posso te calmer Vem cá me ensinar, Deus do mar Eu sou o que me fez Eu quero cantar por mim essa nossa canção Vem cá me cantar, Senhor 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 O que o Senhor me faz ganhar O que pode falar Não se admite de ler Para me te contar O que eu tenho feito Com Deus o palmeiro Estou falando Que ao meu fim você Me pode fazer E o meu Deus é abençoado É soledade É soledade